Boa noite a todas e todos. Que gostoso, a casa está cheia. Estou muito feliz de ver a casa repleta nessa noite. Só estou cumprindo que ficou muita gente para o lado de fora, mas não vai faltar outra oportunidade, né? Nessa noite, Evandro vai interpretar várias obras de óperas de vários compositores maravilhosos. Eu quero agradecer o carinho de todos nessa noite que vieram aqui, esse carinho imenso que a gente está recebendo de todo mundo. Muito obrigado a todos e tenham um excelente espetáculo. Jorge Bizet nasceu com o nome de Alexandre César Leopoldo Bizet em Paris e faleceu em Bolgeval com apenas 37 anos. Foi um compositor francês do período romântico, principalmente de óperas. Numa curta carreira, devido a sua prematura morte, ele atingiu poucos sucessos antes do seu trabalho final, Carmen, que viria a se tornar uma das mais populares e frequentemente interpretadas óperas no repertório operístico. A Baneira é a mais famosa área da ópera Carmen, de Quatro Atos, que estreou em meio a críticas em março de 1875. O motivo, pela personagem principal, Carmen, uma cigana que usa seus talentos de dança e canto para enfeitiçar e seduzir vários homens. Foi apresentada novamente em outubro de 1875 em Viena, onde foi aclamada, mas Bizet havia morrido em julho e não viu a tempo o grande sucesso de sua criação. Foi apresentada no Brasil pela primeira vez em 1881 no Teatro Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. O amor é um pássaro rebelde, que nada pode domar. É simplesmente em vão chamá-lo, se é conveniente para ele recusar. Nada funcionará. Ameaçar ou suplicar. Uma pessoa fala, a outra permanece quieta. E é a outra que eu prefiro. Não disse nada, mas me agrada. Amor. O amor é o filho boêmio. Nunca conheceu lei alguma. Se você não me ama, eu te amo. E se eu te amo, esteja atento. Esteja atento. O amor é um pássaro rebelde, que não a pé aprivozé. E se eu te amo, não a pé aprivozé. O amor é um pássaro rebelde, que não a pé aprivozé. O amor é um pássaro rebelde, que não a pé aprivozé. O amor é um pássaro rebelde, que não a pé aprivozé. Amém Amém Johann Sebastian Bach, ou simplesmente Bach, foi um cantor, compositor, gravista, pianista, maestro, organista, professor, violinista e violista, oriundo do Sacro Império Romano Germânico, atual Alemanha, no período barroco. Nasceu em Eisenbach e faleceu em Leipzig, com 65 anos. A maior parte da sua música caiu em esquecimento após sua morte, mas sua recuperação iniciou no século XIX e desde então seu prestígio não cessou de crescer. A área da corda sol é uma de suas mais famosas composições para grupos de câmara, pequenos e geralmente com instrumentos de corda. É a abertura número 3, interpretada em voz, a parte do primeiro violino. Amém 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 Amém. 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 Léo Delibier foi um compositor francês do século XIX, no período romântico, que escreveu várias obras musicais, entre elas a ópera Lakmê, cuja área mais conhecida é o dueto das flores. Faleceu com 55 anos. Lakmê é uma ópera em três atos e traz seu ápice da beleza e doçura num dueto de sopranos. A cena se passa em uma floresta pacífica à beira de um manso rio, onde a filha de um sacerdote Bramani e sua serva Maliká entoam um belo conto entre uma rosa e um jasmim descendo a correnteza. Sob a abóboda espessa, onde o jasmim branco, a rosa, juntos, na margem flor, rindo da manhã, descem juntos, flutuam gentilmente em cantadores sobre a corrente em fuga. Em forno de brando fogo, em despreocupado caminho, vai contornando a borda enquanto a primavera dorme. E o pássaro, o pássaro canta sobre a grossa cúpula sobre o jasmim branco. A cúpula, o pássaro, o pássaro, o pássaro, a rosa e ensamble. Amém. 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 Giulio Cattini, nascido em Roma, foi um compositor, professor, cantor, construtor de instrumentos e escritor italiano do fim da Renascença e início do Barroco. Foi um dos fundadores do gênero da ópera e um dos criadores que mais influenciaram o estilo barroco. Era filho de carpinteiro, tenor, acompanhava-se a si próprio com a viola. Com ela, cantava para entreter a corte e em casamentos. Morreu em Florença com 67 anos. Sua avemaria mais conhecida, na verdade, é a composição do russo Vladimir Vavilov. Essa confusão de informação se deve ao organista Mark Sheikin, um dos seus intérpretes da Melodia, real título da música depois da morte de Vavilov. O motivo, ninguém sabe até hoje. Seja de Cattini ou de Vavilov, esta é uma das mais lindas avemarias escritas no mundo. Seja de Cattini ou de Vavilov, esta é uma das mais lindas avem. Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Amém. Ave, 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 ave Maria. Amém. 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 Casta-deusa, que prateias estes sagrados, Estes antigos ramos sagrados A nós voltas o seu belo semblante Casta a deusa sem nuvem e sem véu Acalma, ó deusa Acalma os corações ardentes Acalma também o zelo audaz Espalhe sobre a terra aquela paz Como reinas no céu Casta a deusa Casta a deusa Que em margem Quê este sacre Quê este sacre Quê este sacre Que piante A nós voltas A nós voltas A nós voltas Casta a deusa Quê este sacre 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 A nós voltas É até aus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Christoph Willibald Kluck, nascido em Viena, foi um compositor musical alemão. Viveu 73 anos. Foi responsável pela segunda reforma da ópera, cujo impacto ecoou durante muito tempo na história da música. Esta reforma trazia novamente a atenção do público para a história e não para os exibicionismos vocais e instrumentais dos músicos. A ocasião para levar a cena a uma ópera reformada ocorreu em 1762 por ocasião dos festejos em homenagem ao imperador Francisco I. O Librepo de Orfeu e Eurídice era radical. Ao contrário de todas as versões anteriores da lenda grega levadas aos palcos, a ação começa com Eurídice já morta. As personagens são reduzidas a três. Além de Orfeu e Eurídice, o Deus amor. A poesia era simples, leve e nobre e o choro desempenhava papel fundamental em toda a trama. Além do teatro clássico, a obra se inspirava na tragédia francesa. Nessa próxima área, Orfeu estava desolado em procura da amada Eurídice. Perdi-me, Eurídice. Nada supera o meu infortúnio. Destino cruel, ó, tão rigoroso. Nada supera a minha desgraça. Eu sucumbo à minha dor. Eurídice, Eurídice, responda, que tortura. Responda-me, sou seu marido fiel. Ouça minha voz te chamando. Eurídice, Eurídice. Silêncio mortal, ó, vã esperança. Que sofrimento. Que tormento a rasgar meu coração. Eurídice, Eurídice. Eurídice, Eurídice, responda, que tortura. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jacques Offenbach nasceu em Colônia, Alemanha e faleceu em Paris, França, com 61 anos. Compositor e violoncelista francês, de origem alemã, da era romântica, foi um paladino da opereta e um percursor do teatro musical moderno. Era considerado pela crítica como o liste do violoncelo. Seu nome verdadeiro era Jacob Ebert. Adotou o sobrenome Offenbach em homenagem à cidade natal de seu pai. Com 60 anos e muito doente, ele trabalhou com afinco para concluir a ópera Os Compos de Hoffman. O criador de operetas não conseguiu realizar o grande sonho de assistir a montagem de sua primeira grande ópera de sucesso. Ele morreu em Paris no dia 5 de outubro de 1880 e a estreia de sua joia musical só iria ocorrer cinco meses depois. A ópera foi considerada o maior evento da temporada, atingindo um recorde de 101 apresentações. A seguir, uma das áreas mais emocionantes desta ópera. Bela noite, ó noite de amor, sorrisos de nossas alegrias, noite mais doce do que o dia, ó bela noite de amor. O tempo flui e não tem retorno, vence o nosso carinho, nos leva longe o prazer, o tempo flui sem retorno. Os éferos queimam, derrame-nos, dê-nos seus beijos, derrame-nos os seus carinhos. Ah, seus beijos! Aisferos queimam, derrame-nos seus carinhos. 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 Seus últimos anos viram surgir algumas de suas sinfonias, concertos e óperas mais conhecidos além de seu requiem. As circunstâncias da sua morte prematura deram origem a diversas lendas. Deixou uma esposa, Constanza, e dois filhos. Foi autor de mais de 600 obras, muitas delas referenciais na música sinfônica, camerística, concertante, operística, coral e pianística. Hoje, Mozart é visto pela crítica especializada como um dos maiores compositores do Ocidente. Conseguiu conquistar grande prestígio mesmo entre os leigos e sua imagem se tornou um ícone popular. Uma de suas famosas composições é um hino eucarístico curto que foi musicado por vários compositores. Este hino data do século XIV e tem sido atribuído ao Papa Inocêncio VI. Aqui, reduzido de quatro vozes para apenas soprano, A viveram corpos, traz toda a dramaticidade passional que caracteriza quase todas as obras do inesquecível Mozart. Salve, ó verdadeiro corpo, nascido da Virgem Maria, que verdadeiramente padeceu e foi imolado na cruz. De seu lado traspassado, fluiu água e sangue, que seja para nós uma antecipação do banquete celestial no julgamento da morte. A viveram corpos, fluiu água e sangue, que verdadeiramente padeceu e sangue, que verdadeiramente padeceu e sangue, que verdadeiramente padeceu e sangue. A viveram corpos, fluiuologia e sangue, que verdadeiramente padeceu e sangue e sangue, que verdadeiramente padeceu e sangue, que verdadeiramente padeceu e sangue. Amém. 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 Além de conferir óperas, música sacra em motetos e missas, música de câmara e sinfonias, algumas doces pérolas foram deixadas pelo inesquecível Vincenzo Bellini. Suas canções são sutis e românticas passagens, histórias e sentimentos musicadas de forma simples e terna. A seguir, três áreas, três canções do talentoso Bellini serão executadas em sequência. Mas, mesmo fazendo feliz o coração de minha bela e te perdoo, o amor se feliz o meu não é. Seus problemas temo mais do que os meus próprios, porque eu vivo mais nela do que vivo em mim. Amém. 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 Se você pudesse também transformar-me em um único momento, não haveria mais belo e feliz este coração a suspirar. Mas, se você curvar rancorosa, linda e pálida rosa, seu rosto descolorido de indignação e tristeza. Bela Rosa destina-se, tanto a um destino desigual. Lá devemos encontrar a morte. Eu invejo a você com amor. Se você pudesse, em que eu transformar-me em um sol ou um vento, não haveria mais belo e feliz este coração a suspirar. Matto inchini despetosa, bella rosa infallidita. A tua fronte é colorida, d'aglios de medo e do dolor. Bela Rosa destina-se, entrambi em um único sorte. Bela Rosa destina-se, entrambi em um vento, não haveria mais belo e feliz este coração a suspirar. Bela Rosa destina-se, entrambi em um vento, não haveria mais belo e feliz este coração a suspirar. Tu tem vida de um amor, tu tem vida de um amor. Melancolia, ninfa gentil, a minha vida consagro a ti. Aquele que despreza seus prazeres, não nasceu para prazeres verdadeiros. Pedi aos deuses por fontes e colinas. Eles me ouviram, viverei satisfeito. Mesmo assim, em meus desejos, eu nunca, nunca irei além das fontes e colinas. Malinconia, ninfa gentile, a minha vida consagro a ti. E tu hai piacere que te ennia vile, hai piacere vero e nato non é. Fonte e colinas e chiesa lidei, mudirão o fim e pavio vivrão. Nemai, 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 trapasserão. Nemai, 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 trapasserão. Não, não, mãe. António Lopold Vorak Foi um compositor tcheco do período romântico. Viveu seus breves 63 anos e faleceu em Praga. Compôs óperas, música coral, várias músicas de câmara, concertos e outras peças orquestrais, vocais e instrumentais. É caracterizado como, sem dúvida, o mais versátil compositor do seu tempo. Dentre as composições mais conhecidas de Dvorak, destacam-se a Sinfonia do Novo Mundo, o Quartepro de Cordas Americano e a Ópera Russarka. No folclore eslavo, as russarkas são espíritos e não criaturas mágicas. Quando uma criança pagã morria afogada ou uma virgem se atirava a um lago, elas tornavam-se em russarkas, assombrando para sempre aquelas águas. Na boêmia de Dvorak, as russarkas eram espíritos melancólicos que residiam em lagoas profundas no meio dos bosques chamadas de tuncas. A lenda conta que todos os meses de junho, as russarkas saíam dos lagos e subiam as árvores durante uma semana inteira. À noite, elas desciam para cantar e dançar à luz da lua e todo homem que se aproximava deveria dançar até a morte. Quando as russarkas desapareciam, deixavam um rastro de erva verde que crescia na terra que elas pisavam. A mais bela área desta ópera será interpretada agora, um diálogo implorativo e romântico com a lua, feito por Russark, apaixonada por um príncipe humano. Lua prateada no céu profundo, de muito longe sua luz é vista. Sobre o mundo você vagueia amplamente, espreitando as habitações humanas. Oh, lua, permaneça ainda, fique mais um pouco. Diga-me, onde está, minha querida? Diga a ela, minha lua de prata, que meus são os braços que a envolvem. Por um pequeno tempo, sim, pelo menos um pouco, diga a ela sobre mim em seus sonhos. Ilumine seu caminho, mostre-lhe o caminho. Diga a ela que eu a espero aqui. Diga a ela, minha lua de prata, 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 Amém. 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 Domenico Gaetano Maria Donizetti. Nasceu e morreu em Bérgamo, Itália, com 51 anos. Foi um compositor de óperas italianas, um dos mais fecundos do romantismo. Nasceu numa família pobre, sem tradições, no mundo da música. Mas, em 1806, foi um dos primeiros alunos da Escola Caritativa de Bérgamo. Donizetti é muito conhecido pelas suas óperas, mas também compôs outros tipos de música, como quartetos de cordas e obras orquestrais. O Elixir do Amor é uma ópera em dois atos de Gaetano Donizetti, que estreou no Teatro della Canobiana de Milão, em 12 de maio de 1832. A mais famosa área desta ópera é cantada por Nemorino, apaixonado por Adina. Foi interpretado por grandes nomes como Enrico Caruso e Luciano Pavarotti. É o que ouviremos agora. Uma lágrima furtiva em seus grandes olhos Aqueles jovens festivos pareciam invejar O que mais eu vou procurar? Me ama, eu vejo Um só instante e tenho palpitações É agradável sentir seu coração Seus suspiros são confusos para os meus suspiros Céus Posso morrer Não peço mais nada Música Uma furtiva lágrima Que as luzes de Deus Nelho que sois montou Que as luzes jovens E invidiar sempre Que piu cercando eu vou Que piu cercando eu vou Uma, uma, uma Se uma, uma, um ver, um ver Um só um instante palpite Deu só velhar sentir E me suspir confundere Per pouco só eu suspir Palpite, palpite sentir Confundere imiei com só eu suspir E o céu se pode morir E o céu se pode morir E o céu se pode morir A ópera Cosi Cantucci Assim fazem todas Estreou em 26 de janeiro De 1790 É a terceira e última ópera de Mozart Se passa em Nápoles No final do século XVIII Alguns trechos desta ópera Se destacaram Sendo cantados separadamente Uma dessas áreas É uma bela passagem Para o trio vocal de baixo Médico Soprano e Soprano Neste momento Dois rapazes oficiais Seguem com seu regimento E as duas namoradas E um amigo deles Entoam uma linda canção Pedindo que os bons ventos Os guiem Ouçamos Suave é o vento Calma é a onda E cada elemento Responde docemente Ao nosso desejo Soave é o vento Tranquilo Se alonga E o ano E o elemento Me, niño Responde Ai, nós E temes A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bom, muito bom Olha, a imprensa, sempre gentil em divulgar, mas dessa vez foi fantástico Confesso que eu estou nervoso até hoje Deu um piririnho na minha voz desde o começo, não sei o que aconteceu Acho que casa tão cheia, toda gente amada Eu fiquei topo com as pernas tremendo até agora Mas agradecer a toda a imprensa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao JOSELITO Paganelli A Patrícia Andrick Aos amigos da Rádio Interativa FM Pela carinhosa divulgação Fizeram de coração isso Ao amigo Tiago Guimarães Por sua preciosa ajuda Não sei onde ele está, está ali Obrigado, querido E o Tiago também Muito obrigado Aos amigos das Casas Espíritas E a toda a família NM Vocal Aqui e a todos vocês Muito obrigado Agora nós vamos fazer um selfie Luz, bastante luz na plateia Vai lá Eu quero fazer um selfie bem bonito Então vocês, por favor, faz Essa é a hora, tá? Vai lá Depois publica qualquer coisa com o Hashtag Evandro Livro E a gente se encontra, tá? Depois do show Estarei lá atrás Para dar um abraço Em todo mundo Os CDs também estão disponíveis Desse novo CD Free Hugs and my CDs After the show in the hall, ok? Bom? Então vamos continuar Que agora é a parte mais divertida Giuseppe Fortunino Francesco Verdi Nascido em Roncoli Faleceu em Milão Com 88 anos Foi um compositor de óperas Do período romântico italiano Sendo na época Considerado o maior compositor nacionalista da Itália Assim como Richard Wagner Era na Alemanha Foi um dos compositores mais influentes do século XIX Suas obras são executadas com frequência Em casas de ópera em todo o mundo E transcendendo os limites do gênero Alguns de seus temas Já estão há muito enraizados Na cultura popular La Traviata Em português Significa figurativamente A mulher caída É uma ópera em quatro cenas Baseada no romance A Dama das Camélias De Alexandre Dumas Filho Estreou a 6 de março De 1853 No Teatro La Finite Em Veneza Nesta festiva área Para soprano, tenor e coro Estão todos felizes A brindar o amor E Alfredo Declara seu amor A Violeta Que diz que não sabe amar Mas que pode apenas Oferecer sua amizade Mas claro Que em seguida Os dois ficam juntos Mas não para sempre Vamos ouvir então Um brinde A música erudita Bebamos Bebamos deste cálice de alegria Isto reforça a beleza Que o fugaz instante Prevaleça sobre a volúpia Bebamos aquele doce êxtase Que desperta o amor O poder do olhar penetrante É apontado direto ao coração Bebamos ao amor E nossas bebidas Tornarão nossos beijos Mais ardentes Com todos vocês Eu saberei compartilhar Meu prazer A vida é uma loucura E só o prazer conta Vamos desfrutar Porque o amor Se desfaz rapidamente Uma flor que floresce E morre Nunca foi para durar Portanto Revele-se E alegre-se Cante com uma sedutora voz Seja feliz O vinho e os cantos E os risos Embelezam a noite Deixe o novo dia Nos encontrar Neste paraíso A vida É celebração Se você conhece o amor Não me diga Que nunca o teve Pois este é o nosso destino Amar Eu não tenho Amor, liviamo negli eticalici che la bellezza infiora e la fuggevul, fuggevul l'ora s'innebria voluta. Livian nel dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Aliviamo amore, amore fai calici, più caldi baci avrà. Aliviamo amore, amore fai calici, più caldi baci avrà. Tra voi saprò, saprò, divide il tempo mio gioco, amore. Tutto è follia, follia nel mondo ciò che non ne piace. Godion, fuga, c'è rapido, è il gaudio dell'amore. È un fior che nasce e muore, né più si può goder. Godion, c'invita, c'invita, fai calici, più calici, più calici, più calici, più calici. Godion, c'è rapido, è un fior che non ne piace. Godion, c'è rapido, è un fior che non ne piace. Godion, c'è rapido, è una digna. Godion, c'è rapido, è un fior che non ne piace. Amém. 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 Muito obrigado. Vocês viram que surpresa linda dos meus queridos cantores aqui? Drico, você está aqui? Escutei o Drico, gente. Tá bom, então vamos voltar para a primeira para fazer mais bonitinho aqui. De novo, gente, muito, muito obrigado, viu? Foi assim, eu passei quase o tempo todo bem nervosinho. Então, desculpa aí qualquer porcaria que eu tenha feito. Agora nós vamos. Amém. 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 Se eu tenho, se eu tenho, se eu tenho, me lembro de tudo. Muito obrigado, já já estarei lá no saguão, que eu gosto de receber muitos abraços. Obrigado. Muito obrigado, tenha uma linda noite e eu quero abraço ali fora, tá bom? Beijo, tchau. Doce sonho de meus primeiros anos, suas memórias do coração me inebriam, só em você repouso em minha tristeza. Nada pode banir da memória o objeto desconhecido de meu desejo. O que foi então, mesmo hoje, com seu sorriso, com sua fraqueza? Sim, sempre, minha querida, eu te adoro. Só de pensar em seus belos olhos, a ti, meu dia, tudo consagro. Quando eu caí do céu, veja, sua bela e modesta pessoa, jovem, então, ah, eu não pensaria que mais tarde, um dia, a iria amar. Num rápido lampejo, sua frágil vida foi varreida pela morte e eu a chamarei mesmo assim. Desde o momento em que te vi, o puro lírio do primeiro amor me olhou e deu as costas. Eu te proíbo de morrer em meu coração. 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 Amém. 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 Amém.